Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto, chegamos no sabadão, essa semana que foi bastante animada, Bitcoin valendo 22.665 dólares no momento desse vídeo, capitalização de mercado 1 trilhão e 37 bilhões de dólares, BTC dominância 41,8%, Ethereum 18,3%, a capitalização da Ethereum vem subindo bastante, isso é muito interessante aí para os investidores de Ethereum, que parece que a acumulação de Ethereum vem sendo muito maior. Olha só, nas últimas 24 horas as criptomoedas saltaram aí, o que sobe mais é Axie Finite, destaque aí para o dia de hoje, Axie Finite subindo na última hora 2.23%, nas últimas 24 horas 8.50% e na semana 28%. Vamos dar uma olhada no índice de ganância e medo, mas se você já chegou até aqui, aproveita, já deixa seu like, inscreve-se no canal, pessoal, é de graça, não atrapalha nada na vida de vocês, ainda ajuda no engajamento do meu canal, deixa o like aí. O índice de ganância e medo hoje é medo, pessoal, continua no medo, mas porém está entre ontem era 33, hoje é 31, e por aí vai, eu não vejo que a galera está perdendo realmente o medo do Bitcoin e está voltando a comprar essa criptomoeda gigantesca aí do mundo cripto, tá? Veja também que aqui no semanal, se você parar para analisar os ganhos do semanal, que fecha amanhã, a Ethereum Classic subiu 82%, pessoal, até fiz vídeo dela, top em Ethereum Classic aí, destaque dessa semana, junto com essa ali do Dow, que eu não conheço, tem aqui a Bitcoin Gold, a Epic Coin também, a Femton brigaram aí por um lugar ao sol aí nessa semana, que foi muito bonito. Agora vamos dar uma olhada no Bitcoin, ver o que está acontecendo, o fechamento da semana, a semana fecha amanhã às 9 horas da noite, temos que ficar atentos quanto a isso, porque se você olhar, RSI apontado para cima, mas porém RSI tem um topo aqui a ser batido, tá? Quem gosta aí de fazer análise de indicador, RSI tem que bater esse topo aqui, enquanto eu não bater esse topo aqui, meus amigos, tem que, para mudar a tendência, tem que romper e voltar, tá? Testar para depois subir. Fora isso, RSI está subindo agora a curto prazo. Vamos ver aqui, ó, o MACD, pessoal, o MACD ainda está querendo voltar a virar para cima, porém ainda não teve cruzamento estocático e diminuindo. Estocático RSI virou para cima, olha que coisa maravilhosa. E está indo em direção à linha de sobrecompra, a gente está falando no gráfico semanal, tá? E aqui no meio do gráfico semanal a gente pode ver aqui nitidamente uma linha de tendência de baixa que vai trabalhar como uma resistência, tá? Vou colocar ali em laranja para facilitar a visão de vocês aqui, ó, laranjinha, tá? E vou deixar ela bem grossa, você viu como resistência aqui, tá? Do Bitcoin. E aqui nós temos também a média de 200. Veja que o Bitcoin trabalha ainda abaixo da média de 200. Ele tinha perfurado essa média. O que acontece, pessoal? É isso que eu me deixo enculcado. A média de oito períodos está cruzando a média de 200, tá? Está cruzando no dia de hoje, ela está cruzando a média de 200. Depois, ela marca esse cruzamento, marca uma forte tendência de baixa. Aconteceu isso no diário, agora está acontecendo no semanal. Marca uma forte tendência de baixa. E aí eu fico meio cabreiro, dizendo não, é alta e tal. Eu estou esperando o preço bater nos vinte e oito mil, não nego, tá? Depois que testar essa média móvel aqui, ou essa resistência aqui, o preço vai fazer mais ou menos isso. Essa aqui é a minha análise, não quer dizer que eu esteja certo. Se eu soubesse, tudo que ia acontecer no mercado, eu estaria rico. Por isso que eu faço a análise. Eu mesmo utilizo as minhas análises, tá? O pessoal não utiliza de outra pessoa. Tudo que eu falar aqui, eu aplico na minha vida, tá? Então não se preocupe em quanto a isso. Veja que eu falei pra vocês ontem que o Bitcoin ia lateralizar aqui pra depois voltar a subir. Só que o que não pode acontecer é ele voltar pra dentro desse triângulo. Vim testar fundo, perder fundo, meus amigos, aí vai ficar feio, hein? Vai ficar terrível. Então, de olho no Bitcoin para os próximos dias, tá? Os indicadores, olha o RSI, estocástico RSI dando venda. O MACD querendo virar pra venda e o RSI virando pra venda, perdendo seu padrãozinho de alta. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que o RSI começa a querer perder seu padrão de alta. Vai vir em direção aqui ao seu fundo. Então, no diário. Vamos ficar de olho quanto a isso, tá? Pode ser que mude a tendência de mercado. Eu não acredito. Eu ainda acredito nos 28 mil. Aí você vai se perguntar o porquê. Vou fazer aqui uma última análise e mostrar pra vocês uma visão minha de mercado, tá? Eu acho que ele tá contando o Elliot. Eu acho que o Elliot ainda não acabou o padrão. Eu acho que a gente tem aqui mais duas pernas pra fazer de Elliot, tá? Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, mais complexa, mais brigada. E aí vem a perna 5, que é uma das maiores, tá? Então, vamos ficar ligados quanto a isso. Mas eu ainda acho que o Bitcoin vem testar os 28 mil. Essa foi a minha análise. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Foi, galera. Aquele abraço pra vocês.